Oi, girassóis, tudo bom? Espero que sim. Gente, eu tinha perdido a introdução desse vídeo aqui. Vocês vão ver que eu tô com uma blusa aqui agora, e depois eu vou tá com outra, e depois eu vou tá com essa aqui. Mas, é, porque eu perdi. Mas eu queria falar que hoje, né, como vocês viram, eu vou tá fazendo uma organização aqui no meu quarto, né, uma faxina aí. Porque tá precisando mesmo, quarentena eu surtei, né? Nossa, meu cabelo nada bem que é. Mas tudo bem. É, eu surtei a quarentena e tá uma bagunça, então, eu tô dando essa organizada, porque eu pretendo continuar, tipo, reformando aqui o quarto, né, como vocês já viram, fiz essa parede, eu fiz a outra ali e tal. Então, eu tô fazendo tudo aos pouquinhos, e eu acho que a faxina é um meio de você já dar uma reformada, vai. Porque o quarto fica completamente diferente. Então, espero que vocês gostem e vejam o vídeo aí. Bora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto